Acompanhe essa partida ao vivo na linda histórica Lisboa aqui em Portugal. Esse é o time do Benfica que começa o jogo. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Apita o árbitro com uma saída do Benfica, vamos nessa. Começa o jogo. Vertogen. Distribui o jogo por ali. Waldschmidt. Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. Tenta pelo lado. Olha só, bola na confusão. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Pise. Bom corte, eles vinham com o perigo. Deixaram a lateral livre. Javi Garcia. Intercepta e mata o ataque. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Jan Vertogen. Pise. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Antecipe. Corta na área. Javi Garcia. Javi Garcia. Tenta abrir o jogo. Javi Garcia. Segue com a bola no ataque. Segura. Procura espaço. Bola cruzada para trás. Carimba a defesa. A marcação da Albot. Toca pela linha lateral. É arremesso. Pode vir o cruzamento dali. Para fazer. Para passar na frente. Gol. A rede balança. Ele vai para a festa. Placar aberto. No replay, dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance. Aperto o placar. Deborou. Mas finalmente saiu o Caio Ribeiro. Até aqui estava tudo muito parado. Com os times sem muita criação. Tomara que esse gol mude a cara do jogo, Vilani. Valtimid. O Benfica vem controlando as ações do jogo. Está ficando com a bola. Mas é uma posse bem estéreo. Sem chances reais de gol. O adversário se aproveitou disso. Foi mais objetivo. E está à frente no placar. Weigl. Pise. Julian Weigl. Valtimid. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Rafa. Ele devolve a bola. Pise com a bola. A defesa fechada faz o muro. Não tem outro jeito. Por isso eles tocam para achar o espaço. Julian Weigl. Rafa com ela. O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Pise. Olha só para empatar. Atenção. Bote preciso da defesa. Para ficar com ela. O árbitro apita. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Gomes. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Já devolve o passe. Interceptado. Intercepta na área o passe. Jan Vertogen. Pise. Rafa. Boa chance. Vai patar. Não vale mais nada. Sobe a bandeira. Vinha com uma ótima oportunidade de gol. Estava impedido. Um pouquinho. Bola em profundidade. Gol. Ele empata o jogo. Olha que tabelinha esperta no lance. Envolveram completamente a defesa. E aí ele arriscou um belo chute colocado. Albert Elis. Albert Elis. Rávi Garcia. Sobrou o campo para o time jogar. De pé em pé a bola vem tocada esperando pelo espaço na marcação. Recupera a posse. O Benfica vem controlando as ações do jogo. Está ficando com a bola. Mas se a ideia é confirmar o favoritismo e vencer o jogo, vão ter que começar a serem mais objetivos. E agredir o adversário, que não vem acontecendo. Que chance para cruzar. Rávi Garcia. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Gabriel. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Gabriel. Valtimid. Gabriel. 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 Pise. Desce o Benfica. Busca o gol da vitória no finalzinho do jogo. Benfica procura o espaço. Faz a bola rodar. Grimaldo. Bise. Valtimid. Rafa. A batida. Pegou. Olha o rebote. Bise. Tem perigo ainda. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Sobe a placa. Mais dois minutos. Envia a bola para correr. Cochilou. O cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Valtimid. Para tentar a vitória. Gol. Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final. Vilani. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E olha. A marcação estava em cima. Acabou. Três pontos para o Benfica. E olha. Tchau. Tchau. Tchau.